Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 15 de novembro de 2024 em seu canal Zodiac Atraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Libra é um dia para se reconectar com seu poder interior e deixar de lado o que está te segurando, seja medo, inseguranças ou dúvidas que ocupam espaço em sua vida. A leitura sugere que neste estágio você está preso em pensamentos que limitam seu progresso e é hora de transformá-los. Lembre-se de que esses bloqueios podem ser o resultado de crenças passadas que não se alinham mais com seu verdadeiro eu. Libertar-se deles abrirá a porta para a abundância em todas as áreas, do material ao emocional. Deixe a energia fluir e observe como as coisas que você deseja começam a se manifestar, mesmo que às vezes isso não aconteça imediatamente. A chave é permitir que o processo se desenrole. É importante que você aprenda a observar e encarar seus medos de uma posição de poder. Quando você identifica esses medos e os deixa ir sem se sentir uma vítima, você está retomando o controle. De acordo com estudos sobre o impacto do pensamento positivo, como mencionado em The Power Offinal, de Eckhart Tolle, liberar os medos de um estado de presença total cria espaço para sua energia se fortalecer, gerando uma mudança positiva em sua vibração. Hoje você está convidado a praticar essa entrega consciente e se abrir para receber com gratidão e confiança. O dia também pede que você se conecte fisicamente com seu corpo, já que a energia que você segura precisa de movimento. Quando você decide se movimentar, seja com uma caminhada, exercícios leves ou até mesmo uma atividade que você gosta, você se reconecta com sua essência. Estudos sobre a conexão entre mente e corpo na medicina holística sugerem que o movimento físico é a chave para acalmar a mente e revitalizar o espírito. Isso permitirá que você saia do ciclo de pensamentos repetitivos e canalize sua energia de uma forma mais elevada. A leitura menciona a importância de se manter hidratado e consumir alimentos frescos e ricos em água, como pepinos e maçãs, para ajudar a purificar o corpo e permitir que sua intuição floresça. Hoje, reflita sobre quais recursos estão à sua disposição para resolver quaisquer preocupações. Pense em ferramentas espirituais, como meditação, som de cura ou silêncio introspectivo, que podem ajudá-lo a limpar sua mente e chegar mais perto de soluções claras. Lembre-se de que quando você eleva sua frequência e mantém uma mentalidade alinhada, os obstáculos parecem desaparecer e o caminho para seus desejos se torna mais claro. Hoje, o universo encoraja você a pensar em alguém especial e enchê-lo de amor incondicional. Essa energia, de amor puro, também é para você. Use-a para se banhar nela e lembre-se de que você sempre é guiado para o melhor. Quando você se ama e se dá permissão para brilhar, tudo ao seu redor começa a refletir essa luz. Leitura de Tarot de hoje para seu signo Carta 1 Rainha de Espadas A Rainha de Espadas representa seu estado mental e sua capacidade de ver as situações ao seu redor com clareza. Você está mais firme e seguro de si, e essa atitude será fundamental hoje. Você tem um objetivo importante em mente, algo que deseja alcançar e que planejou meticulosamente. A Rainha de Espadas pede que você mantenha essa determinação. Hoje é um dia ideal para seguir em frente com essa clareza e coragem que o caracterizam. Carta 2 Três de Espadas Esta carta traz à tona as feridas do passado, simbolizando traições e decepções que você vivenciou. Alguém próximo pode ter quebrado sua confiança, deixando você com uma experiência de aprendizado crucial. No entanto, a dor foi uma professora, e agora você está em um processo de cura, liberando o fardo emocional para abrir espaço para o novo. O Três de Espadas lembra que essas lições dolorosas fortaleceram seu caráter e sua intuição. Carta 3 O 4 de Ouro sugere uma situação de estagnação ou uma luta para manter algo importante para você, possivelmente relacionado a questões financeiras ou materiais. Se você estava esperando que algo fosse devolvido, como um pagamento ou um recurso que lhe pertence, a espera pode estar chegando ao fim. Você pode receber sinais de progresso nessas questões hoje, dando a você alívio e equilíbrio em uma área que tem sido motivo de preocupação. Carta 4 O Mundo O mundo anuncia a conclusão de um ciclo e a abertura de um novo capítulo. Todo o esforço que você fez, especialmente para superar obstáculos emocionais e financeiros, está começando a dar frutos. Esta carta representa a vitória, encerramento e a entrada em uma fase de abundância. Hoje você pode sentir como se estivesse finalmente em sintonia com o universo, pronto para receber as recompensas que lhe são devidas após um período de luta. O fim de algo traz consigo um começo radiante e cheio de possibilidades. O Sete de Espadas fala de enganos sendo revelados, de véus caindo para mostrar a verdade. Se você tem lidado com pessoas desonestas ou situações manipuladoras, hoje é um dia em que a justiça divina atua. A intervenção de forças superiores está a seu favor, ajudando você a se libertar de energias que não lhe convêm. O Sete de Espadas, junto com a presença da temperança, reafirma que o universo está restaurando o equilíbrio em sua vida, dando-lhe paz e clareza. A energia de hoje se concentra na libertação, clareza e justiça. As cartas mostram você em um processo de cura e empoderamento. Hoje é um dia para afirmar sua voz, definir limites claros e observar como o universo retorna tudo ao seu devido lugar. Você está pronto para dar um passo firme à frente, em direção a um futuro próspero e equilibrado. Com uma mente clara e um coração curado, Libra, o mundo oferece a você um novo começo cheio de promessas e possibilidades. Lembre-se de que cada passo dado a partir da verdade e da honestidade fortalece seu caminho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Libra, é um bom momento para rever como você está administrando suas finanças e liberar quaisquer bloqueios mentais que estejam impedindo você de atrair abundância. Você pode ter se sentido preso em questões financeiras, como se seus esforços não estivessem rendendo resultados imediatos. No entanto, o universo lembra que o que você planta agora pode florescer no futuro se você mantiver uma mentalidade positiva e se abrir para receber sem medo. Assim como o ato de deixar de lado o medo abre espaço para novas oportunidades, ser generoso consigo mesmo e confiar em suas habilidades pode fazer uma grande diferença em sua prosperidade. Considere fazer uma lista de suas metas financeiras e visualize como elas se materializam. Ao definir seus objetivos de forma clara e firme, você está enviando uma mensagem clara ao universo de que está pronto para receber o que merece. Pratique pensamentos de gratidão em relação aos recursos que você já tem, não importa com pequenos, e você notará que sua energia muda. Algumas teorias, como a lei da atração, sugerem que essa mudança de perspectiva pode ajudar mais bênçãos a entrarem em sua vida. A leitura também sugere hidratar o corpo e comer alimentos frescos, pois isso pode melhorar sua clareza mental e ajudá-lo a tomar decisões mais estratégicas. Quando você está bem nutrido, sua intuição é aguçada e você pode identificar oportunidades que não via antes. Liberte-se de pensamentos limitantes e abra sua mente para soluções criativas. Quando se trata de sorte, fique de olho em pequenos milagres ou sincronicidades, aqueles sinais do destino que podem mostrar caminho para uma situação financeira melhor. Lembre-se, libra, que o dinheiro é uma energia e, como tal, responde à sua vibração. Se você se encontrar em uma frequência de falta, atrairá situações de escassez. Mude essa frequência com pensamentos de abundância, visualizando que tudo o que você precisa chegará na hora certa. Dê boas-vindas à abundância e permaneça confiante no processo. Hoje é um bom dia para declarar suas intenções de prosperidade ao universo e agir com uma atitude aberta e receptiva. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de novembro são 9, 45, 21, 7, 38, 22. Amor diário. No reino do amor, libra, você pode sentir um chamado profundo hoje para deixar de lado o medo e se permitir experimentar o amor plenamente. Bloqueios emocionais que você tem mantido podem estar impedindo sua energia de fluir livremente, impedindo você de atrair ou fortalecer um relacionamento significativo. A leitura indica que, ao deixar de lado as inseguranças e o medo da rejeição, você estará abrindo o espaço necessário para que o amor genuíno entre em sua vida em abundância. Se você está em um relacionamento, é um bom momento para se conectar com seu parceiro de um lugar mais sincero e vulnerável. Expresse seu sentimento sem medo, pois essa autenticidade pode aproximá-lo da pessoa que você ama. A comunicação aberta e honesta cria um ambiente de confiança e permite que ambos se sintam seguros no relacionamento. Aproveite o dia para ouvir e compartilhar do coração. Ao fazer isso, você fortalecerá o vínculo emocional. Para os solteiros, este é um dia para amar a si mesmo e refletir essa energia autoconfiante. De acordo com estudos sobre atração, como mencionado no trabalho de Brené Brown sobre vulnerabilidade, Quando você se ama e se aceita completamente, essa energia atrai pessoas que ressoam com você. Liberte-se de expectativas irrealistas e concentre-se em aproveitar o presente. Ao fazer isso, você estará em uma posição melhor para conhecer alguém especial sem a pressão de ter que ser perfeito. Hoje o universo está encorajando você a lembrar que o amor começa com você. Você não pode esperar receber amor se não sentir primeiro por si mesmo. Reserve um tempo para atividades que o nutram e o façam sentir-se feliz. Este ato de autocuidado e amor próprio enviará uma vibração positiva ao universo, que responderá atraindo pessoas para sua vida que realmente valorizam e respeitam a pessoa maravilhosa que você é. No trabalho No local de trabalho, Libra, você pode estar sentindo alguma frustração com seu progresso ou percepção de falta de reconhecimento. Hoje, você está sendo convidado a deixar de lado pensamentos de inadequação e lembrar que você é capaz de atingir seus objetivos profissionais. Se você se sente preso ou bloqueado, pode ser hora de mudar sua perspectiva e se concentrar em melhorar de dentro para fora. Essa mudança interna pode ser refletida em melhores oportunidades e crescimento tanguível em sua carreira. A leitura sugere que manter uma rotina de autocuidado, incluindo hidratação e movimento físico, pode ajudar você a ganhar clareza mental e melhorar seu foco. Quando você está em sintonia com seu corpo e emoções, você pode trabalhar de forma mais eficiente e criativa. Não subestime o poder da disciplina em sua rotina diária. É essa disciplina que o levará a atingir seus objetivos e enfrentar quaisquer desafios que surjam em seu caminho com uma atitude positiva. Também é importante lembrar que o sucesso no trabalho está profundamente conectado à vibração que você projeta. Se você quer alcançar uma mudança ou uma promoção, certifique-se de que seus pensamentos estejam alinhados com suas ações. Reveja suas crenças sobre o que você merece no campo profissional e elimine aquelas que o limitam. Como dizem os princípios da psicologia cognitiva, mudar seus pensamentos pode mudar seus resultados, porque você cria o ambiente que deseja por meio de suas convicções. Este é um bom dia para visualizar o sucesso profissional e agir de acordo. Faça uma lista de pequenas metas que o aproximem de seus grandes objetivos e trabalhe nelas consistentemente. O universo o apoia, mas lembre-se de que a responsabilidade pelo seu crescimento é sua. Trabalhe com integridade e propósito, e você verá que o sucesso começa a abrir seu caminho naturalmente. Saúde Sua saúde física e emocional é essencial hoje, Libra. O estresse acumulado pode estar afetando seu bem-estar geral, então este é um bom dia para priorizar o autocuidado. A leitura enfatiza a importância de se manter hidratado e consumir alimentos ricos em água para purificar o corpo e melhorar sua clareza mental. Isso não apenas fortalece seu corpo, mas também ajuda a limpar qualquer energia negativa que você possa estar segurando. Além da nutrição, a leitura recomenda movimento físico para ajudar a liberar a tensão e se reconectar com seu corpo. Estudos sobre os efeitos da atividade física na saúde mental, como aqueles conduzidos pelo National Institute of Mental Health, sugerem que exercícios regulares podem ser uma ferramenta poderosa para reduzir o estresse e melhorar o humor. Até mesmo atividades simples, como caminhar ou alongar, podem ajudar você a recuperar o equilíbrio e se sentir revigorado. Em termos de saúde emocional, este dia convida você a estar ciente de seus pensamentos. Padrões negativos e crenças limitantes podem afetar diretamente seu bem-estar físico. Hoje é um bom momento para fazer meditação ou práticas de cura sonora que ajudam você a acalmar sua mente e se reconectar com sua paz interior. Essas práticas não apenas limpam sua mente, mas também facilitam a liberação de emoções reprimidas. Seu corpo e sua mente são seu templo, Libra, e é essencial que você cuide deles com amor e respeito. Hoje, reserve um tempo para si mesmo, para se nutrir e relaxar. Ao fazer isso, você estará fortalecendo sua energia e se preparando para receber as bênçãos que a vida tem reservada para você. Família e amigos Hoje, o ambiente familiar pode estar carregado de energia emocional e é importante que você mantenha uma atitude positiva e compreensiva. Alguém em sua família pode precisar de seu apoio ou podem surgir situações que testem sua paciência. No entanto, o universo lembra que na unidade familiar você encontra o amor e a segurança que o sustentam. Este é um bom momento para abrir seu coração e se comunicar claramente, lembrando que os relacionamentos são fortalecidos por meio do respeito e da compreensão mútua. Se houver problemas não resolvidos em seu ambiente familiar, hoje você pode sentir a necessidade de abordá-los. Abra espaço para um diálogo sincero e ouça os outros sem julgar. Às vezes, dar aos seus entes queridos a oportunidade de se expressarem livremente pode trazer uma sensação de paz e união. A leitura também sugere que você mantenha a mente aberta e lembre-se de que estamos todos em um processo de aprendizagem. A leitura também menciona a importância de cuidar das próprias emoções e não permitir que conflitos externos afetem sua paz interior. Segundo a psicologia positiva, desenvolver empatia e aprender a estabelecer limites saudáveis são habilidades que fortalecem os relacionamentos familiares. Pratique a escuta ativa e tente entender o ponto de vista dos outros, mas sem deixar de ser fiel aos seus próprios valores e limites. Hoje, Libra, o amor em sua família é fortalecido quando você age com respeito e afeição. Aproveite esse tempo para criar momentos de conexão e gratidão, pois essas experiências compartilhadas nutrem a alma e lembram você do valor de ter um círculo familiar solidário. A família é um dos seus maiores tesouros. Ao cuidar dela, você também está cuidando de si mesmo. Compatibilidade Hoje, os signos mais compatíveis para você serão gêmeos e aquário. Com gêmeos, vocês compartilham uma energia mental e curiosa que pode levá-los a conversas interessantes e a explorar tópicos profundos. Os nascidos sob este signo podem ajudá-los a ver as coisas de uma perspectiva mais leve e flexível, o que pode ser um alívio se você estiver lidando com tensões. Juntos, vocês podem criar um espaço de troca onde ambos se sintam valorizados e compreendidos. Com aquário, a conexão é ideal para compartilhar ideias e visões do futuro. Ambos são signos de ar, o que facilita a comunicação fluida e o entendimento mútuo em questões de crescimento pessoal e aspirações. Aquário inspira você a ver além do convencional e o encoraja a sonhar alto, algo que pode ser revitalizante se você sentir que sua energia está baixa. Este signo tem uma visão inovadora que pode ser de grande apoio em seus planos. Sagitário também pode lhe oferecer uma conexão positiva hoje, especialmente em questões de aventura e espontaneidade. Este signo de fogo ajuda você a sair da sua zona de conforto e lhe dá a centelha que você precisa para se sentir mais ousado e criativo. Sagitário lembra você da importância da diversão e da exploração, qualidades que você às vezes deixa de lado quando está focado em seu equilíbrio. Por fim, Leão pode lhe trazer segurança e energia, dando a você uma conexão forte baseada em confiança mútua. A energia de Leão inspira você a trazer o melhor de si mesmo e a ser fiel aos seus ideais. Com Leão, você se sente apoiado e compreendido, e esse relacionamento pode ser de grande motivação e força para você hoje. Sua cor da sorte hoje. A cor que mais ressoa com você hoje é o azul celeste. Este tom simboliza clareza, serenidade e abertura, atributos que ajudarão você a encarar o dia com paz e equilíbrio. A frase do dia, sou ilimitado em minha capacidade de receber abundância, amorosamente libero todas as crenças limitantes e abraço meu verdadeiro poder. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.